Foi na rodovia BR-280, na comunidade de linha Tatetos, em Flor da Serra do Sul, na tarde do último sábado. Lucas Eduardo Batista, 18 anos, pilotava essa CBR-600 com placa de marmeleiro, quando bateu nesse carro emplacado em Bom Jesus do Sul. Testemunhas informaram que o motorista do carro teria cessado a rodovia, cortando a preferencial da moto. Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista, que não teve o nome divulgado, não sofreu ferimentos. O corpo do jovem foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares para o sepultamento em Marmeleiro, na manhã desta segunda-feira. Lucas estava fazendo um passeio com amigos quando o acidente aconteceu. Essa foto foi tirada pouco tempo antes do acidente em um trevo da BR-280. Lucas trabalhava em um autocenter de Marmeleiro. Responsáveis pela empresa, emitiram nota na manhã de hoje, lamentando a morte e prestando condolências à família.